A medicina, ela incorpora muita tecnologia, isso é bom ou isso é ruim? Eu diria que é muito bom, quer dizer, a tecnologia é uma ferramenta extraordinária que ajuda muito o médico e ajuda muito o tratamento do paciente. Entretanto, é preciso um pouco de cuidado, porque a tecnologia é uma ferramenta auxiliar, por enquanto, ela não substitui o ato médico tradicional. O que é o ato médico tradicional? O ato médico tradicional, ele está, vamos dizer assim, baseado, tem como pilares a medicina chamada artesanal. O que é a medicina artesanal? Anamnese, exame físico. Eu até me atrevo a dizer que anamnese é o exame mais sofisticado da medicina, porque o objeto investigado fala. Ele conta para o médico o que ele tem. O médico precisa ter a perspicácia de saber retirar da anamnese elementos relevantes para formular suas hipóteses de diagnóstico. Então, anamnese, que em grego quer dizer recordar de novo, veja o termo anamnese embutiminese, que é memória. Então, anamnese é recordar de novo. Então, o que é recordar de novo? É o histórico da doença. O doente relata para o médico as suas queixas. Por que que essa medicina artesanal, ela é fundamental? Porque tudo parte daí. É preciso que o médico tenha na cabeça as hipóteses para ele solicitar ou não exames complementares. Aí que a tecnologia é muito importante. Nos ajuda muito. Mas o médico tem que saber fazer corretamente a solicitação do exame e justificar por que que ele está pedindo aquele exame. E a propedeutica neurológica é difícil. Quando eu escrevi a primeira edição do meu livro, Propedeutica Neurológica, que agora está na segunda edição, a primeira edição teve sete impressões, na apresentação eu digo o seguinte, que a propedeutica neurológica e a neurologia é a bete noire da medicina. O que que é bete noire em francês? É a besta negra. É o fantasma, é o que assusta o estudante de medicina e o médico. O Claude Bernard, que foi um gigante da medicina, ele criou a medicina experimental, foi um dos primeiros fisiologistas do mundo. Ele tinha uma expressão muito interessante. Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Por exemplo, se o médico clínico, que não tem uma formação razoável na neurologia, examina o doente e encontra um reflexo patelar abolido de um lado, ele não sabe interpretar isso. Ele achou o reflexo patelar abolido. E daí, e agora? O que que significa isso para o médico formular uma hipótese ou hipótese de diagnóstico? Então, é preciso que o médico tenha um conhecimento razoável da neurologia, que a imensa maioria não tem, dos médicos. A mensagem que eu quero deixar é que aquele médico que é militante, que vai lidar com pacientes, e que a maioria dos que se formam vai lidar com pacientes, esses jovens médicos, eles priorizem na sua prática, um ato médico completo, com aqueles pré-requisitos que eu já mencionei, e que não superdimensionem exames complementares por várias razões. Exames complementares, às vezes, demoram, principalmente no serviço público de saúde, às vezes são invasivos e são caros para o país também.